Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha no tema Os Vingadores, que vai ser um porta doces. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana, tá bom gente? Então vem comigo! Vocês vão precisar de dois pedaços de EVA e uma garrafinha que eu vou utilizar para fazer o molde de creme. Aí você vai pegar esse EVA que tem 21 centímetros de comprimento por 10 de largura e vai passar a cola quente aqui na pontinha. Gente, tem que deixar sobrar um pedacinho para não colar o EVA na garrafinha, tá bom? Aí você cola, puxa e cola direitinho. Vai ficar assim ó. A parte de baixo você empurra um pouquinho a garrafinha para baixo para não colar a parte de baixo tão bem. Você passa a cola quente em volta e pega um pedaço de EVA e cola ele em cima. Aí agora você vai cortar. A gente corta essa parte aí que sobrou, né? Gente, essa cola quente que tá aparecendo lá embaixo, você não precisa se preocupar. Se você fizer com outra cola, fica melhor. Mas nós vamos colocar no final um pedacinho aí embaixo, em volta e vai sumir essa cola quente. Aí vai ficar assim, gente. Olha só. Aí eu fiz esses outros aqui que vai ser um de cada personagem. Eu peguei essa xerinha que tem 3cm de 2cm, 1cm de largura e 30cm de comprimento. É, aí você vai colar uma em cima da outra. Vai ficar bem bonitinho. Você passa a cola quente, ó. Olha como vai ficar. Até o final, direitinho. Se por acaso sobrar algum pedacinho, você corta no finalzinho. Ó, só cortar. Agora você vai colar a bolsinha da bolsinha. Você cola na parte de dentro, ó. Tá prontinha. Olha como é que elas ficam bonitinhas. E aí eu fiz essa do Capitão América. O molde, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, de todos os personagens que eu fiz. Aí você vai colando cada um. Direitinho, você cola, né? Vai ficar bem bonitinho. E eu achei essa lembrancinha muito bonitinha que ela fica. E fácil de fazer também. Aí com caneta permanente eu fiz a boquinha do Capitão América. E aí é só colar na sua bolsinha. E fiz também o da Viúva Negra. Aí eu colei o cabelinho dela, né, gente? E ela é super chique. Cola essa bocona que eu fiz. O folhão também, né? Aí você vai colando ela. Com caneta permanente você faz os cílios e também a sobrancelha. Passa cola quente e cola também. Agora, gente, em volta eu vou colar uma outra tirinha de um centímetro em volta pra poder ficar bonitinho. E ficaram assim, gente. Eu fiz o Capitão América, a Viúva Negra, o Homem de Ferro e o Hulk. Se vocês quiserem fazer outros personagens também pode ficar lindo. Gente, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.